Meu nome é Nina Della Rosa e eu dou dicas para as mulheres que querem se cuidar em casa, gastando praticamente nada, assim como eu me cuido, tá? Vou dar dica hoje para as mulheres que ficam me pedindo para essa região aqui que tá inchada e tá cheia de líquido, não sabe o que fazer, tá? Primeiro, você não pode passar qualquer coisa nessa região, pois a nossa pele é muito fina e precisa de muita hidratação. Então, eu sugiro você o Bepantol, tá? O que eu faço à noite antes de dormir? Eu passo o Bepantol aqui nessa região, tá? E faço um movimento que eu vou colocar os líquidos que estão parados aqui nas linfas. Como que é isso, Nina? Ó, nós temos linfas aqui, ó. Então, você tem que vir aqui, fazer esse movimento e vir aqui, ó. Ó, assim você vai pegar todo o líquido que tá acumulado nessa região e vai jogando aqui nas suas linfas e vai lá sair do seu xixi. E assim você tira esse inchaço dessa região e as olheiras melhoram também. Então, ó, vai fazendo. Pega e faz na parte de cima também, porque às vezes se você tá com essa pálpebra caída, pode ser líquido acumulado na região também, ó. Então, você faz assim e joga na linfa. A linfa, eu vou mostrar pra vocês onde é, ó. Aqui, ó. Terminando a orelha, aqui. Tem um buraquinho aqui, ó. Se você passar a mão. É nesse buraquinho aqui.